Ora, bons itens, estou de volta então para mais um vídeo, mais um episódio desta série de FM23 com Benfica. Estamos de volta para mais um vídeo, mais um episódio. E podem ver já ali que, na verdade, a coisa correu mal. A coisa correu mal depois da derrota frente ao Porto. Jogámos com a segunda equipa frente ao Porto Imanense. E a coisa correu muito mal, muito mal. Perdemos 2-0. Mais um jogo em que somos superiores. Posto de bola, remates. O remato está abalizando por isso. E o XG também está a elaborar. Qualquer um podia até ganhar este jogo. Caiu para o lado do Porto Imanense. Dois golos do Namazo. E perdemos 2-0 em Porto Imanense. Simples, tão simples quanto isso. É a maior derrota que temos na temporada. A nossa segunda derrota na temporada. Seguida. Perdemos 1-0 com o Porto e 1-0 e 2-0 com o Porto Imanense. Não tenho explicação. E no jogo a seguir, cravamos 6 no Casapia. 2-0 contra o Estoril. E 3-0 frente ao Leixões. Neste momento, a liga, temos assim. 21 vitórias, 2 derrotas. 78 marcados. 7 sofridos. 63 pontos. Temos mais 12 do que o Porto. E mais um jogo. Podemos ficar com 9 de vantagem se o Porto ganha o jogo em traço. Melhor marcador. 6 com 20. O ponto de lança do Sporting tem 19. E o Ben White tem 18. Estamos aqui a lutar pelo melhor marcador. Vamos rever aqui os golos. Obviamente não vou mostrar o do Porto Imanense. Não vale a pena. 2 golos dos adversários. Aqui completamente superiores. Ganhamos 6-0. Fizemos um jogão. E fomos eficazes. É o que não fomos nos 2 jogos anteriores. É o que é. Tínhamos que parar de ir e acontecer duas vezes seguidas. Tão simples quanto isso. Outra coisa. Calhámos com o Porto. Na Liga dos Jampiões. Portanto, vamos ter mais 2 jogos contra o Porto esta temporada. É jogo atrás de jogo contra o Porto. Impressionante. Meios finais. Já jogámos. Para terem noção. Já jogámos. Aliás. Jogámos um jogo contra o Porto. Não sei se já tínhamos jogado. Mas pronto. Temos. Oitavos de final da Liga dos Jampiões. São 2 jogos. Contra o Porto. Meios finais da Taça Portugal. São 2 jogos. Contra o Porto. Só são 4. Mais 2 jogos da Liga. Em casa e fora. Já são 6 jogos contra o Porto. E deixa-me ver. Se tivermos mais algum. Que para isto. Meu Deus do céu. 4, 5, 6 jogos. O primeiro já perdemos. Em casa. Adivinha-se. Complicada aqui a situação. Oitavos de final da Champions. E meios finais da Taça de Portugal. E mais um jogo. Contra o Porto. Para a Liga. E só fizemos um e perdemos. Vamos ver. Será o Porto o nosso Carrasco este ano? Será que o Porto nos vai lixar a Liga dos Jampiões? E a Taça Portugal? E a Liga? Não sei não. Portanto. Vamos jogar 3 jogos contra o Porto. Temos Porto fora para a Liga dos Jampiões. Primeira mão. Oitavos de final. Porto em casa. Para os oitavos de final. Segunda mão. E Porto em casa. Novamente. Para a meia final da primeira mão da Taça Portugal. No próximo episódio. Para já vamos ter assim. Para já temos Porto, Sporting e Porto. Novamente. A segunda mão da meia final da Taça Portugal. Sporting final da Taça da Liga. E Porto novamente para a Liga. Mas espero. Espero eu. Passar esta eliminatória frente ao Porto. Vamos ver. Bem. Vamos lá. Ah. Espera aí. Deixei-vos mostrar aqui os outros dois jogos também. Já agora. Quem já queria jogar contra o Porto. Para a Liga dos Jampiões. Porque tem aqui mais um jogo completamente superior. Nós ganhámos 2-0. Temos 2 golos fora do jogo. Dimos que eu ganho 4-0. Mas. Os foros do jogo não nos largam. E acabamos por ganhar 2-0 aqui frente ao Estoril. Certo. Certo. Aqui jogamos com a segunda equipa. Acabamos por ganhar a mesma. 2-0. Um golo na primeira parte. Um golo na segunda. Ele ia passar pelo guarda-redes. E finalizar aos 89. E acho que a seguida. Também jogamos com a segunda equipa. Com lixões. Acho que sim. Para estarmos mesmo a 100% aqui no jogo frente ao Porto. Em princípio agora chegamos os dois jogos contra o Porto com a equipa titular. E o jogo entre Liga dos Jampiões será com a segunda equipa talvez. Mas não sei ainda. Boas jogadas. Muita jogada ali pelo meio. E da Silva aqui a fazer mais um. A finalizar com um 3-0. Frente ao lixões. E agora sim. Agora sim vamos jogar contra o Porto 3 vezes. Este episódio é só contra o Porto. São 3 jogos contra o Porto. Oitavas de final das Champions. E o primeiro a mão das minhas finais da Taça de Portugal. Vamos trocar aqui a equipa toda a meter os titulares. Já que não aqui verdinho. E siga. Está na hora. Está na hora. Vamos embora. Vamos embora. Olha lá. Porto bem fica. Vamos jogar fora. Na primeira mão. Ah é verdade. Posso vos mostrar aqui também como é que foi o playoff da Liga dos Jampiões. Entretanto o Porto passou. Pós oitavas. E o Sporting acabou por ser eliminado. Vamos aqui já uma jogada. Mas deixem-me só. Deixem-me só vos mostrar aqui a Liga dos Jampiões. E vamos às fases. Ronda pré-eliminatória. Aliás. Ronda eliminatória do playoff. É das 7 às 8 aves de final. Atlético ganhou o Basileia por 6-1. O Arsenal ganhou 6-3 o Leverkusen. O Nice ganhou 1-0 ao Real Sociedade. O Astonville eliminou o Sporting por 5-2. O Barcelona foi eliminado pelo United por 3-1. O Milan ganhou 4-0 ao Inter. O Tottenham ganhou 2-0 ao Vila-Real. E o Porto ganhou 5-4. O jogo é uma eliminatória muito complicada contra o Asduke. Nos oitavas de final temos então Porto-Bemfica. Milan-Leipzig. United-Baira-Munique. Tottenham-Liverpool. Arsenal-City. Atlético-Juventus. Nice-PSG. E Aston Villa contra Real Madrid. Bem, vamos lá. Vamos regressar. Ao nosso jogo. Se calhar vou deixar aqui esta... Esta estatística ali de lado. Vamos lá. Tentar combater aqui frente ao Porto. No Estádio do Dragão. Pela primeira vez nesta temporada. Já vimos que na nossa casa não correu da melhor forma. Fomos superiores. Muito superiores. Mas não fomos eficazes. Não fomos muito eficazes. Como eu ouvi. Deixem-me lá aqui fazer uma coisa. Vamos lá. Tentar que este jogo seja diferente. É que o jogo anterior contra o Porto fomos completamente superiores. Mas, entretanto... Com a situação deles... Aliás, nós estávamos... Outra vez. O Eric Araújo. Foi o Eric Araújo que nos lixou. Este jogo está a ser completamente diferente na casa do Porto. No primeiro jogo que fizemos com eles. Acende aqui o golo do Júnior. No primeiro lance que eles têm marca um golo. Nós estávamos a pressionar completamente o Porto naquele jogo. E vocês viram. No final do jogo tínhamos 20 remates contra... 4 ou 5 ou 5 ou 5... Ih, André que lesionado. 4 ou 5 remates do Porto. Ih, André que lesionado. Que perda, meu Deus. Que perda, meu Henrique. Ora, malta... Está a ver? Agora não estamos a jogar tão bem como estávamos a jogar naquele jogo. Pequeno de bola. Nadou. Ganha a bola. Joga na frente. Se escuta a Silva. Passou. João Veloso. João Veloso. Carrega. Vamos. Golo em contra-ataque. Se bem viram. Golo em contra-ataque. 1-0 a surgir. Estamos perto de chegar ao intervalo. 43 minutos. Ui. Grande corte ali do Pilon. Ganha novamente. Rosas. Ganha novamente Pilon. Nadou. Da Silva. Sai contra-ataque. Nadou novamente. Nadou. Corre a linha. Vira para trás. Gavin. Joga no meio. Pilon. Da Silva. Pode ter perigo. João Veloso. Paulo Trinidade. que remata contra a defesa. Joga para o meio. Florentino. Olha o Pilon. Joga na frente. A Silva. Arma-te-armas. O guarda-redes a agarrar a bola. Bem. Acho que vamos para o intervalo ganhar por 1-0. Será? Canto para o Porto. Corta a defensiva do Benfica. Nova investida. Bola na barra. Meu Deus. Minha Nossa Senhora. Mais uma investida do Porto. Mas acaba aqui. A primeira parte. Estamos em vantagem. Um zé para nós. Golo de João Veloso. Com assistência de Da Silva. E já com a lesão do nosso Hendrik. Se não for. Se não o melhor. Talvez o melhor do. O melhor do. Da nossa equipa. Segundo melhor do mundo. Está taco a taco. Ataco a taco ali com o João Veloso. Ataca a taco com o João Veloso. Para ser o melhor do mundo. Depois tem ali o Haaland no meio. Haaland. Haaland. Aliás. Nem se chama Haaland. Escreve-se Haaland. Mas lê-se Haaland. Haaland. Como se fosse um O. Já ouvi essa crítica várias vezes. Em jogado. Troca a bolinha. Tino. Gavi. Da Silva. Nadou. Joga no Sesco. Sesco pode cruzar. Da Silva. Nadou. Remata e bata no poste. Vamos bilan. Gavi. Júnior. Está curto. Um zero é curto. Um zero é curto. Ganha Júnior. Bola no Henry Carraújo. Remata. E agarra-lhe. Mano e Silva. Joga no Gavi. Florentino. Nadou. Joga na frente. Ganha novamente. João Veloso. Nadou. Pode fazer. Nadou. Já está. Vamos. Nadou. A fazer o 2-0. Segundo golo importantíssimo. E agora acabou. Agora mete caoutiloso. Agora mete caoutiloso. Antecipar. Antecipar. Arrematar. Passar para o espaço. Passar para o espaço. Vamos perder tempo quando pudermos. Bola longa. Lá posto. Por cima do. Do lugar de redes. Obrigado a jogar por fora. Porque ele jogou muito por dentro. Está feito. Agora acabou. Agora acabou. Ui. Acabou o cara assim. Nem dá tempo. Nem dá tempo de fazer as alterações táticas. Porto marca logo a seguir. 2-1. Marca logo a seguir. O 2-0. Nem dá tempo de fazer nada. Mas eu vou manter. Vou manter a tática assim. O 2-0 era no melhor. O 2-0 era no melhor. Sem dúvida. Vamos lá ver como é que estamos aqui. Vamos meter o Kunze. Saikigawa. Vou trocar os laterais também. Trocar os laterais. E está feito. Gavi. Da Silva. Joga na frente. João Veloso. João Veloso. Grande defesa. Meu Deus. Que defesa. 4 alterações. João Veloso por canto. 71 minutos. Ui. Já está. Júnior de cabeça. E da Silva aparece. Sozinho para finalizar. 3-1 no marcador. 71 minutos. E 2 gols de vantagem. Era isto. Era isto que nós queríamos. 2 gols de vantagem. Na casa do Porto. Olha o Seixco. Pode fazer mais um. Que defesa do guarda-redes. Aqui. A não deixar sofrer aqui o quarto golo. Era um desastre. Era um desastre. Se eles sofrerem aqui mais um. Era um jogo completamente perdido. da Silva. Da Silva. Nadou. Ui. Meu Deus. Estamos a jogar melhor agora. Mas bom. Fomos superiores ao jogo todo. Superiores completamente. Novamente. Novamente superiores. Desta vez fomos mais eficazes. Né? Desta vez fomos mais eficazes do que no jogo anterior. da Silva. Junior. Sakigawa. Kunze. João Veloso. Aarons. Troca bem. Vai ficar a bola. Nadou. Ai. Passa a bola. Nadou. Passa a bola. Nadou. Parece-se a terminar o jogo. 94 minutos. 95. É possível que seja aqui o último lance. Ganha da Silva. Falta ali sobre o nosso ponta-de-lança Sesco. E cá está. Termina o jogo. Grande vitória sobre o Porto. No Dragão. 3-1. E vamos em vantagem para a segunda mão. Dos oitavos. Com dois golos. O que é muito bom. O Porto precisa nos ganhar 3-0 em casa. O que eu acho um pouco provável. Mas já aconteceu. Já aconteceu várias vezes. Estamos a ganhar por 2-0. E na segunda mão levarmos 3. E 5 semanas. O da Silva. Acaba por ser o homem melhor em campo. Mas acaba por sair também tocado. O Hendrik fica de fora agora 5 semanas. E vai estar de fora. Vai estar de fora várias semanas. Portanto. É possível que esteja fora. Volta aqui talvez. Estrela, Lambadora e Mafra. Provavelmente. Vai falhar aqui os próximos 3, 4, 5 jogos. Provavelmente. Bem. Vou jogar frente ao Vitória. E já voltamos. Bem. Cá estamos. Vamos à segunda mão. Oitavos de final. Entretanto. Jogar contra o Vitória. E ganhámos 3-1 em casa. A jogar com a segunda equipa. O Eide faz 2 golos. Isabala faz mais um. Superior. Mais um jogo. E voltamos a ganhar. Desta vez. Porto 3-1. E agora vamos jogar a segunda mão. Oitavos de final. Frente a este Porto. Com vantagem de 2 golos. A ganhar 3-1. Dois resultados iguais seguidos. 3-1 e 3-1. Está o White com um grande golo. Com o laço do White. E aqui é o 3-1. Aliás 2-1. Desculpa. Aqui é o que foi 2-1. E aqui é o 3-1. É na segunda parte. 3-1. Agora vamos jogar com o Porto. Segunda mão. Vamos a ganhar 3-1. Dois resultados iguais. É pela primeira vez que estamos a jogar contra uma equipa portuguesa. Na Liga de Champions nesta fase. Eliminar. O que é bom. Passa sempre uma equipa portuguesa. Mas é mau no outro sentido. Portanto. Entretanto temos o Luís Fernando lesionado 12 dias. E o Henrique ainda continua lesionado. E vai continuar por mais 3 semanas. Temos estas duas baixas. O que eu posso fazer é. Portanto eu vou passar isto para aqui. Vamos convocar. Vamos convocar mais alguém. Vamos convocar mais alguém. Que vai ser quem? Marcelo Pereira. Vítor Hugo. Vítor Hugo. Não temos assim tantas opções. Para ser-se muito sincero. Não temos assim muitas opções. Não é? Não é? Não é o Felipe. Pronto. Está feito. Não é? Só para encher aqui o... Só para encher aqui o... O banco. Com mais opções. Vamos lá. Segunda mão. Temos vantagem de 3-1. Vamos ver se este jogo corre bem ou não. Está bom. Acho que sim. Acho que isto vai dar bom. Acho que vamos conseguir passar. Espero eu. Não vou já fazer a festa. Mas claro que... Queria passar. Não é óbvio. Vamos lá. Deixe-me lá fazer aqui isto. Só para fazermos pressão nos homens. Vai. Agora sim. Vamos jogar. Vamos jogar a bola. Para a alternidade. João Veloso. Olha aqui. Já perigoso. Já está. Lá dentro. Meu Deus. Início espetacular da nossa parte. 11 minutos. E já lá mora o primeiro da Silva. A fazer o golo com a assistência de João Veloso. Temos aqui mais um canto. Nadou para o canto. Cruzou. Bola no segundo posto. Tira a defensiva. Canha ali. Florentino. Rostino. A ganhar a bola. A recuperar. Gabi. Remata a Pila. Não mais. Vai contra a defesa. Novamente Pila. Júnior. Mau passe. Pede a bola ao Benfica. Recupera novamente. Temos aqui. Tino. Joga no lado direito. Quem manda é o Benfica. Quem manda é o Benfica. Faz o segundo. Meu Deus. Cada vez lá no guarda-redes. Ali perde a bola a Gabi. Recupera logo a posição. Mas... Aí está. Benfica. Para a alternidade. Virou o Vlanco. 20 minutos. 1-0 para o Benfica. 4-1 no agregado. Gabi. Zaraxo. Júnior. Florentino. Troca bem a bola. João Veloso. White. Faz o golo. Mas fora de jogo. É o habitual. É o habitual fora de jogo. O habitual fora de jogo do White tem sempre que exigir. Olha o espaço. Até não é assim tão grande o fora de jogo. Mas ele acelera demasiado cedo. Desmarca-se demasiado cedo. Em parte a culpa também é de quem faz o passo. Mas acontece tanta vez. Tanta vez. Tanta vez. Jogadores diferentes. Que a culpa não pode ser só do White. Não é? Não é? Não é? Ai, mas eu não sei. Mas acontece tanto tanto o golo. Vamos lá. 24 minutos. João Veloso da Silva. Pode fazer. Já está. Vamos. 2-0. Agora sim, meu. Agora sim. Fazer esquecer aquela vitória do Porto para a Liga, não é? Fazer esquecer aquela vitória do Porto para a Liga. Com o golo do Henry Cruz. Ai, que caralho. Ora. Vamos. Em jogada. Nadou. Cruza. Ganha novamente. Cruzou. Pilon. Pode fazer. Gavi remata por cima. Já. Estamos a jogar muito mais. Muito mais que o Porto. Só dá bem fica, não é? Da Silva. Juveloso. Bola na barra. Oh, meu Deus. Que bugerdão do Veloso. Da Silva já fez dois golpes, não é? Nisso está empatado com o PSI. Eu vi bem. Foi, não foi? Da Silva. Tem empatados. Tem empatados com o PSI. Cooper Pilon. Depois, depois, a seguir jogamos com a segunda equipa e a equipa vai-se abaixo. E perdemos o jogo. Dois jogos seguidos. Ok. Não fomos felizes naquele jogo, não é? Não fomos felizes naquele jogo, não é? Um bocadinho falta de sorte também. Um bocadinho falta de sorte. Olhem a recarruja molhar a sopa. Ai, quase. Quase, 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 quase. Da Silva. João Veloso. Ai, cara. Se eu tenho tão curioso de qualquer forma. Vamos tirar o da Silva para os aplausos, não é? Realmente está morto, não é? Está completamente morto. Vamos meter aqui o nosso Marcelo Pereira, por exemplo. Meter aqui os miúdos, não é? Vamos meter aqui os miúdos, vá. Vai lá para dentro. Quem é que eu ia mais? Samuel Felipe, vá, bora. Entrou os três miúdos da academia, vá. Dar aqui cinco ou seis minutos. 3-0, 6-1 agregado. E estamos nos quartos de final, malta. Quartos de final. Em casa foi muito mais tranquilo. Mesmo em termos de lances, também não tivemos assim tantos, não é? João Veloso leva a melhor em campo. 8-5. Grande vitória sobre o Porto. E acabamos de eliminar, então, o nosso adversário. Vamos ver quem será o próximo a jogar contra nós. Mas, entretanto, neste episódio ainda temos... Ainda temos a primeira mão do jogo contra o Porto, não é? Não é óbvio. Deixa-me lá ver como é que está aqui a Liga dos Campeões, entretanto. Ainda faltam aqui quatro jogos, claro. Para já, eliminámos o Porto por 6-1. O Milan eliminou o Leipzig por 3-1. O Bayern foi eliminado pelo United 4-3. E o Tottenham eliminou o Liverpool por 2-1. O Sítio levou 4-1 do Arsenal. Na primeira mão, o Juventus ganhou 2-1 o Atlético. O PSG ganhou 4-1. O Nis e o Aston Villa para tu com o Real Madrid. E o Aston Villa, meu. Farantos. Ok. E que eles têm para aqui? Ok. O Aston Villa está em 7-1. Em 7-1. O Sítio leva 13 pontos de vantagem. Bem, vou fazer aqui o joguete contra o Boa Vista para a Liga. E já voltamos para terminar um episódio diferente ao Porto novamente. Mas desta vez para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Agora sim. Já voltamos. Bem, voltamos. Entretanto. Empate. Empatamos. Não foi derrota. Mas tivemos a ganhar por 3-1. Fiquei assim um bocadinho... Raiva, não é? Vamos a ganhar um zero. Eles empataram. Depois nós. 2-1. 3-1. E depois. Marcaram um golo fora do jogo. Marcaram outro logo a seguir. A partir de 50 minutos o jogo foi deles. Fizeram o 3-2. Depois um penalti falhado aos 74. E depois marcaram o gol do empate aos 86. O jogo foi deles. A segunda parte foi deles. Sem dúvida. De 50 minutos acabou para nós. E pronto. Acabamos que vamos para estar 3-3. É o que é. É o que é. É o que é. Já perdemos que é 6... E agora os 86 fazem o 3-3. Deixamos ir abaixo. É o que é. É o que é. Vai. Vamos terminar o episódio. Jogando então contra o Porto. Taça de Portugal. Meia-final. Primeira mão. Ah. Entretanto também há aqui jogos da Liga dos Campeões. Vamos novamente jogar em casa. Vamos voltar. Ah. Como é que será? Antes não está. A oportunidade não tem condições. Vamos voltar a jogar com os titulares todos. Júnior. Todos. Ou os que puderem. O lateral direito não está disponível. Gavi. Veloso. Nadeu. Da Silva. E. Sesco. O Henrique ainda continua lesionado. Mais duas semanas. E o nosso quadro de redes também continua lesionado. Pronto. Aqui. Podemos voltar aqui por exemplo. Deixa-me ver. O pau de trindade também não vem. Os 3 lesionados. É o que é. É o que é. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Falta-nos ali o Henrique. E o pau de trindade. Também está tocando. Ender aqui para o trindade. Vamos lá. Quarto jogo frente ao Porto. Já jogámos uma vez para a liga para darmos um zero. Depois ganhamos 3-1 e 3-0. Vamos jogar a quarta vez esta temporada contra o Porto. E ainda faltam mais duas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se nos chafamos. Mais um jogo frente ao Porto. Este episódio é sempre... É só jogos contra o Porto. Dovo da Silva. João Veloso. Este é o último jogo que eu faço hoje. Da Silva. Vamos. 7 minutos. Já lá mora primeiro. Vamos. Lindo. Olha o Sporting está a partir de 1-0. Igual. Gabi. Vamos. Júnior virou o clanco. Erams. Nedou. João Veloso. Vamos. Lindo. Ah. Fora do jogo. Não. Validado. Claro. Sporting está a ir. Acho que não. O Porto Imanense. O Porto Imanense tem feito grandes temporadas. Estou-me surpreendido muito pela positiva. O Porto Imanense. Várias temporadas. Não é só uma temporada. Já são duas ou três temporadas a jogar muito bem. A fazer surpresas. A lutar por títulos. Meu Deus. Que remato do Veloso. Colasso do Veloso aos 27 minutos. 3-0. Este Porto. Este Porto está a desistir da vida. Olha o Pilon. Cruzou. Sesco. 4-0 aos 29 minutos. O Porto desistiu completamente. Acabou por o Porto. Meu Deus. Aquele jogo para a liga ficou mentalado. Eles fazem um remato. Marcam um golo. Ficou entalado. Este jogo. Olha o Sesco. Tira cruzamento. Novamente. Gavi. Pilon. Nadou. Isto agora já entrou qualquer bola. Já entram todas. Ai que caralho. Vão sair daqui com um saco cheio. A certeza é que nós na segunda parte vamos nos desacelerar. Da Silva. E meu Deus. Já rematam de qualquer forma. Qualquer sítio. Veloso. Arendt. Acione. Gavi. Arendt. Joga para trás. O passe de bola. Vira o flanco. Bem. Da Silva. Que lindo. Que jogo arrendilhado. O Sesco. Hein. Que falhança impressionante. Como é que se falha isto. Sesco. Depois de uma jogada destas. A entrecuperação do Nando. Ah. Sai mal o passe. Sai muito curto. Pouca força. Depois de uma jogada daquelas. Olha. O Sporting já ganha 2-1. Depois de uma jogada daquelas. Como é que se falha aquele gol. Aquele gol fácil. Bem. Doze armados contra um. Aliás. Doze armados contra três. Assim é que é. O Veloso já avisou na partida. Vamos dizer com cuidado. E mais espaço quando parto. Para o Sesco. Ui. Meu Deus. Minha velocidade. Agora na segunda parte. Não vamos ter tantos lances. Acho. O Sesco. Pode cruzar. Cruzou. Nando. E tira a defensiva. Muito perto aqui do 5-0. Muito perto do 5-0. Ui. 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 Pode rematar. Grande defesa do guarda-redes. Da Silva. Gavi. Ganha Beto. Ganha. Vem. Acione de cabeça. Veloso. Erens. Boa troca de bola. Boa posta de bola. Veloso. Passou. Rematou. Ui. Cai na área. Nava. Ganha Pilon. Pode cruzar. Cruzou. Mas contra as defesas. Arsione. Ponentino. Erens. Cruzou. Veloso. Remata. Muito mal. Queria fazer uma brincadeira. Uma brincadeira. Brincadeira. É que atire ninguém. Zabala. Posso meter o central. Por exemplo. Trocar os centrais. Trocar os centrais. Os centrais. Os centrais. Os centrais. O Sporting já ganha 3-1. É. Vai ser contra o Sporting. De certeza. Afinal. de bola para o Veloso. Fica-me até mal. Aí. Gol anulado. Depois de um golaço deste. Milímetros, meu. Ah. Vamos se lixar. Isto é milímetros. Isto nem é centímetros. Isto foi milímetros, meu. Foi anulado por milímetros, meu. Incrível. Bola na barra. Do nada. Do nada. Mandaram a bola à barra. Oh, que caralho, irmão. Como dizer? Veloso. Da Silva. Arremata contra a defesa. Ora, Veloso. Cruzou. Agarra-me-bala. Me-bala. Me-bala. Eu não vou pôr em cá o Tlouço. Só pelo jogo anterior. Agora demos ali um bocado fiameada no jogo anterior. Ih, como caralho. Se calhar tem que meter, né? Agora, concentrar, malta. Concentra, concentra. 4-1. Porto reduz. Isto é duas mãos. Isto é duas mãos. Mas tem que ter noção disso, né? Isto é uma nominatória a duas mãos. Olha, o Henrique Araújo. Porto a crescer no jogo. Cuidado com isto. Me falta um quarto de hora. Mudou. Da Silva. Oxe. Cara, vocês vão ao meu remato de qualquer lado. 4-1 no marcador. E 4-1 no marcador lá em cima também. Sporting a ganhar 4-1. E o Namaz outra vez. A marcar o golo. Desta vez contra o Sporting. É, o Porto cresceu agora um bocadinho na fase final do jogo. Mas apenas conseguiu marcar um golo. Nós já tínhamos 4 marcados, portanto. A coisa fechou. A coisa fechou. Portanto, este ano temos derrota 1-0 frente ao Porto. Vitória 3-1. Vitória 3-0. E vitória 4-1. Muito bom, meu. Muito bom. Estamos bem encaminhados para chegar à final da Taça de Portugal também. Pronto. Já temos então quem passa aos quartos de final. Pronto. Já tínhamos Benfica, Milan, United e Tottenham. Agora temos Arsenal ganha 4-0 ao City. Atlético perde 2-5 contra a Juve. O Nice perde 1-5 frente ao PSG. E o Arsenal perde 2-3 apenas. Contra o Real Madrid. Isto aqui vai ser sorteado de 19. Vamos esperar para ver o sorteio. Ver contra quem. Como se calhar no próximo episódio. Bem, novo sorteio. Tivemos apenas a mensagem e calhámos com o Assa e Milan. Benfica, Assa e Milan. United, Tottenham. Arsenal, Juventus. E PSG, Real Madrid. Muito bom este jogo. Quem tem mais medo aqui é o United. United, Arsenal, PSG e Real. Um deste já vai à vida. Portanto, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos jogar então contra o Milan. Temos então o próximo episódio. Temos Milan em casa. Milan fora. Porto, segunda mão. E Sporting, final da taça da Liga. Ok? E depois ainda vamos ter aqui um jogo frente ao Porto. Ok? Para a Liga. E espero eu no meio-finais, não é? Espero eu. Espero eu. Vamos ver. O jogo é jogo. Vamos jogar com o Milan para já. Para já no próximo episódio. Depois logo decido se joga este jogo aqui neste episódio ou não. Que é a final da taça da Liga. Logo vejo. Mas para já temos Milan em casa e fora. Quarto final da Liga de Champions. E o Porto para a segunda mão da meia-final da taça de Portugal. E em princípio o Sporting para a final da taça da Liga. Ok? É isso. Ficamos por aqui. Na Liga temos um jogo a mais. Dez pontos de vantagem. Empatámos, não é? Podemos ficar com sete pontos de vantagem. Ok. Ok. Malta, grande abraço. Fiquem bem. E espero que estejam gostado da série quanto eu. Está cada vez mais perto do fim, não é? Cada vez mais perto do fim. Devem faltar para aqui. Um. Dois. Imagina que nós fomos eliminados. Aqui na Liga dos Limpiões. Faltam dois episódios. Ok. Dois episódios. Dois episódios. Talvez três. Se tudo correu bem até o final da temporada. Dois ou três episódios. Ok? Grande abraço e aqui em mim. E vejo-vos no próximo vídeo.